Se eu demoro, mas aqui eu vou morrer Isso é bom, mas eu não vivo sem você Eu não penso mais em nada, a não ser só em voltar Vou depressa e levo meu amor nas mãos Para lidar, já não durmo, morro até só em pensar E agora eu penso mais em pensar Eu não penso mais em pensar E hoje eu penso mais em pensar